5 minutos de sermão porque eu falei que ele roda o Bilbil O Madeirite deixa a cueca feriadão pra você lavar É feriadão, não é? Freiadão Deixa não, olha que homem estiloso, vê Vê se ele vai deixar um trem desse pra mim Quem vê close não vê corre, tchau Lá vai ele, ó, trabalhar O que tira essa alegria de Henrique? Ô gente, Henrique é difícil dele não tá feliz Quando ele tá triste é preocupante Mas o que tira de todo homem? Quando ele vê que ele tá errado Aí ele fica cabisbaixo Você tem filhos com Henrique? Não, filhos de sangue não Mas de coração nós temos 3 São 2 do primeiro casamento de Henrique A Estelinha do meu primeiro casamento Mas aqui em casa nós somos uma família de 5 membros Graças a Deus Ele gosta de vitória no Espírito Santo? Ele tem que ser grato a essa terra Que trouxe essa mulher pra ele Ama, ama Henrique tá muito mais capixaba que eu Eu tenho ido muito mais que eu E quando chega aí quer saber de ir no pezão Comer muquete Como você conheceu o Madeirite? Esse cara espetacular Obrigada, muito obrigada Eu conheci Henrique através de amigos em comum Aqui na Lameda da Serra Nós éramos dois recém-separados E a gente se conheceu Ficamos um tempo amigos E aí E aí